Muitas pessoas acreditam que o Jardim do Éden existiu só lá entre os rios Tigres e Eufrates. De fato, o segundo Jardim do Éden foi construído lá. Só que você sabia que existiam três opções de jardim? Exatamente. O primeiro Jardim do Éden não foi lá entre os rios Tigres e Eufrates. Quando o povo da terra aqui se desenvolveu antes de Adão chegar... Ah, mas o povo não veio de Adão? Não, o povo não veio de Adão. Teve uma parte que veio origem adâmica, que veio de Adão e Eva. Mas o povo também veio pela evolução. Os seres humanos vieram pela evolução. Então, quando chegou uma fase aqui no mundo em que a população já estava a um nível, digamos assim, de se socializar, de criar cidade, de criar uma comunidade, aí houve-se a necessidade de enviar para cá seres celestiais, que daria continuidade, que daria um crescimento maior, um crescimento político, um crescimento científico, um crescimento educacional, dentre outras coisas que iriam adicionar a essa população. Houve-se uma avaliação prévia e viu-se que a população já estava organizada e precisaria de um prefeito, como se fosse um presidente mundial. E para essa função são destinados os filhos materiais, os Adãs e as Evas. Mas aí, aonde seria o local que eles viriam aqui montar o seu Jardim do Éden? Para isso veio uma comissão, uma comissão celestial, e fez uma pesquisa dos possíveis locais para poder criar esse Jardim do Éden. Dentre os três que eu vou relatar com vocês agora, um foi escolhido, que foi entre a ilha de Chipre e, deixa eu só confirmar direitinho, vamos aqui para o livro de Orante que você vai entender direitinho aonde que era exatamente. Presta atenção aqui comigo na página 823. O comitê de localização esteve afastado por quase três anos, fez um relatório favorável envolvendo três localizações possíveis. A primeira era uma ilha no Golfo Pérsico. A segunda, a localização próxima ao rio subsequentemente ocupado, ocupada pelo segundo Jardim. A terceira, uma longa e estreita península, quase uma ilha que se projetava para o oeste, na costa oriental do Mar Mediterrâneo. O comitê foi, quase por unanimidade, a favor da terceira opção selecionada. Este local foi escolhido e dois anos foram necessários para transferir a sede cultural do mundo, incluindo a árvore da vida para essa península no Mediterrâneo. Todos os grupos de moradores da península, exceto um, mudaram-se pacificamente quando Van chegou com a sua companhia. Van era um ser celestial, o valente Van, que eu já discorri sobre ele naquele vídeo que eu falo sobre o povo nodita, o povo que é a geração de Nod, onde eu falo sobre a mulher, a famosa mulher de Caim, que dá uma polêmica monstruosa. Esse Van, ele não se curvou para a rebelião, e ele ficou coordenando e mantendo a guarda na árvore da vida, e quando veio a comissão, ele coordenou toda a construção do Jardim do Éle. E, como eu relatei a vocês aqui, a península ao qual você relata o livro de Nantia seria a península entre Chipre e, se eu não me engano, é a Síria. A Síria ou a Turquia. É uma peníssulazinha ali, você pode estar vendo agora no mapa aí exatamente onde é o local. Aí você, essa península hoje, ela está subinersa. E também tem essa outra foto aí, que é uma outra foto que eles especulam como que era o primeiro Jardim do Éden, que após a queda de Adão e Eva, que Eva acabou sendo persuadida por ser a Patátia, e teve ali relações com Cano, que isso é uma outra história, o povo adâmico pacificamente abandonou o primeiro Jardim do Éden, porque eles seriam destruídos, e foram em direção ao segundo local que se tornou o Jardim do Éden, que até hoje é relatado na Bíblia. Vocês estão vendo aí que eu estou... Às vezes eu boto um vídeo com um tipo de imagem, outro vídeo com um tipo de imagem, eu estou me adaptando ainda. Eu comprei uma câmera que não atendeu às minhas necessidades, não gostei dela, e agora eu recebi os meus primeiros 120 dólares de AdSense do canal. E como vocês sabem, todo o dinheiro que eu recebo do canal, eu invisto no canal. E eu sempre tive uma vontade de comprar um tipo de câmera para poder fazer os vídeos aqui, gravar os vídeos, mas no Brasil essa câmera custava de 1.600 a 2.000 reais. E aqui em Panamá, assim como nos Estados Unidos, eu posso comprar essa câmera por 150 dólares. Então, quando o dinheiro da AdSense bater na minha conta, eu vou pegar esse dinheiro, vou enterrar uma beiradinha, e vou comprar essa câmera que vocês vão ver. É bem melhor e mais interessante. Quando ela chegar, eu vou explicar melhor para vocês como vai ser o procedimento, e como vai ser as novas gravações que vamos fazer aqui no canal. Muito obrigado, fiquem com Deus, e até o próximo.